E aí, voltando com a festa do DJ1 aqui na 105FM, o bloco 1 teve os bugs, flashbacks, anos 80, batendo pesado na área, hein? Esse bloco 2 tem R&B, hip hop e uns alternativos aí, hein? Falando em sons alternativos, já está aberta a pré-venda do vinil Jazz Beats Vol. 2. O ano passado lançamos o volume 1, sensacional sucesso de vendas. Você encontra umas cópias ainda pela internet, nas lojas da Rua Beat 4 de Maio, procura aí que tem, que já deu saudade o disco aí no estoque. Mas agora estamos com o volume 2. O volume 2, apesar do trabalho de arte lindo, na mesma sequência do volume 1, tem músicas do Dr. Druma, Laune 75, Beats do Master Sun, Leonardo Marques, DJ KLJ, Gus Karam, Gambia Beats, DJ Luciano Rocha, DJ TG Beats, o Red Sui, Master Sun e DJ1, quem vos fala? Tem, olha, fizemos um disco da pesada, batidas de hip hop e lo-fi pra você viajar. E vou abrir esse bloco 2 com a música do Red Sui, que é um som muito doido mesmo, aumenta o volume, hein? Faz essa viagem e depois nós vamos trazer no baile junto, que é o momento agora de refletir, dar uma reflexão, uma viagem com um som pesadíssimo. Olha que obra da hora do Red Sui. Sente o Groove, baby! Faixa do vinil Jazz Beats, volume 2, que você também pode ouvir nas plataformas digitais. Festa do DJ1 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Se eu fosse seu melhor amigo, eu quero você todo o tempo Eu quero você todo o tempo Se eu fosse seu melhor amigo, eu quero você todo o tempo Ele diz que ele é só um friend Agora, girl, let's not pretend Ele diz que ele é ou não, ele diz que ele é só um homem Ele diz que ele é só um friend Eu quero você todo o tempo First we get to talking, then we get to touching Then we get past the phone games, we'll be I kiss like we're French to put my tongue in your head Do it like the dogs, do it, girl, and pull on your head Me a different scenery just means a different position In the tub, on the sink, I improvise, now listen In the chop, on the jet, join the Maha Club I'm the fool, I know when it came by me, love You said that I could call you whenever I needed Someone to listen to me That's why I'm here standing by your side Cause you always come before me So many others tried to be where you are But they just wanted to do me But you took your time and now I'm satisfied That's why I want you all to meet Cause you're my best friend I want you around all the time I want you around the day Can I be your best friend I want this boy who'd be mine Oh baby, be mine I said he's just a friend Baby, it's not pretend Either he is or he ain't my man I said he's just a friend If I was your best friend I want you around all the time I want you around me all the time Can I be your best friend If you promise you'll be mine Girl, promise you'll be mine But he said he's just a friend Now girl, let's not pretend Either he is or he ain't your man He said he's just a friend If I was your best friend I'll give you gifts from the heart To reflect my staff The slang I use when we feel They change how you talk And if I'm focused when I'm stoking I can change how you are It's the swagger that you come with When you come from New York I'm a hustler, I just hustle And the things that I bought Separate me, come on I'm not afraid to explode my body Ooh, give me that feeling Now we can watch some TV Or play a CD Maybe that's sexual healing You try to sing to me You're never on the key But you do it just to appease me I'd rather spend my time Wasting time with you Ooh, you make it so easy If you're my best friend I want you around all the time I want you around all the time If you're my best friend I promise, boy, will you be mine Please, baby, be mine, yeah I said he's just a friend Baby, it's not the test Your ears are ain't my man I said he's just a friend We've been better than friends For a long time Ain't no need to pretend You'll always be mine We've been better than friends For a long time Festa Do DJ 1 Festa Do DJ 1 Tonight the music's out The DJ's putting it down Seems like a live crowd I know it's over now Stay here for a while And have a good time It's gonna be alright Just let the music take your hat Tonight all we gonna do is dance Take your family on the floor With your hands Don't worry about your call When you're mad Just dance, just dance Tonight we ain't making for romance And we ain't trying to find no more friends All we wanna do is try to make it last Just dance, just dance Empty on the mic And freestyle's kinda tight Gonna win the battle tonight I hope no one starts to fight You can try my girl to me I feel so carefree And you can best believe It's gonna seem it's all my day Tonight all we gonna do is dance Just dance Take your family on the floor With your hands Don't worry about your call When you're mad Just dance, just dance Tonight we ain't making for romance And we ain't trying to find no more friends All we wanna do is try to make it last Just dance, just dance Tonight all we gonna do is dance Take your family on the floor With your hands Don't worry about your call When you're mad Just dance, just dance Just dance Tonight we ain't making for romance And we ain't trying to find no more friends All we wanna do is try to make it last Just dance, just dance This is our night This is our night This is our night Gonna be alright Everything's gon' be alright This is the more Yeah This is our night This is our night This is our night Everything's gon' be alright This is our night This is our night If they ask you where you was Where you was You can tell them in the club In the club Cause you know they show you love Tonight is for us And I thought I told ya, yeah Tonight all we gonna do is change Tchau, tchau 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 Faço parte da geração que cresceu ouvindo rap em um LP Ou uma fita cassete que lembra até do som que pirou Não se esquece que se identificou, vestiu a camisa do rap Na década de 80, quando ainda era criança Tenho lembranças de algum rap que eu vi na infância Achava engraçado aquele canto falado Ligava o som bem alto quando tocava na rádio Final dos anos 90, marcando a minha adolescência Épocas de descobertas, de incertezas No rap aprendi a respeitar as diferenças Me dando consciência do que o rap representa Anos 2000, o rap se expandiu no Brasil Palmas para aquele que no sonho investiu O rap me escolheu, o amor venceu 2005 Mudando a minha vida da água para o vinho Sou fã, Camila, Romão, na Rio, uma medição original Rap nacional Esse é o clã, na Vila Novilão Tô aqui na moral Real, rap nacional Sou fã, Camila, Romão, na Rio, uma medição original Rap nacional Esse é o clã, na Vila Novilão Tô aqui na moral Real, rap nacional Sou fã, geração que revolucionou Vai revolucionar Temos muito pra fazer Muitos passos pra conquistar Três décadas da de rap nacional Muito respeito Nova escola, velha escola Juntos fortalecendo Rap é mensagem Tem que ser feito com verdade Respeito é a base Atitude é a chave Quem é rap sabe? Então faça a sua parte Tem que ter muita coragem E o principal caráter sem o rap na minha vida O que seria uma vida Sem ritmo, um mundo Sem poesia O rap tem valor pra quem se identifica Quem é de verdade sabe Quem é de mentira O rap salva mais vidas Do que qualquer projeto social Conquistei minha moral Sem precisar pagar pau Tudo que é diferente Incomoda o igual Camila, Romão, mentição Camila, Romão, na Rio, uma medição original Rap nacional Esse é o clã, na Vila Novilão Tô aqui na moral Real, rap nacional Sou fã Camila, Romão, na Rio, uma medição original Rap nacional Esse é o clã, na Vila Novilão Tô aqui na moral Real, rap nacional Sou fã Yeah, 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 baby Você está ouvindo o 105 FM A rádio Black do seu rádio Com o seu DJ 1 Desde 1999 no ar Balançando as caixas de São Paulo De todo o Brasil, de todo o planeta Também através da internet Aí o super som de Camila, Romão, mentição Começamos o bloco com Chocolates Sonzeira da pesada, hein? Na sequência O mestre Doctor Dre Com o super clássico Explosive Junto com o Nate Dog e Corrupt Tio Fresh, homenagem 50 Cent Olivia, best friend Também um som da Lenisha Em cima do flashback do End Games Clássico dos bairros Aaron B. Bom, hein? Apesar desse da Lenisha E me damos com o Jazz Rap Do da Bush Babies E outro Jazz Rap Brazuca Do pessoal do Do Provérbio Fitro e Laurie, hein? Nos vocais, hein? Maravilhosos Batendo forte E fechamos com Camila Romã Mente e Sam Vamos dar um giro Já voltamos com mais festa Do DJ Um Aqui pela 105 FM E aí, que é, que é, que é Voltando com a festa do DJ Um Aqui na 105 FM O Bloco 1 teve os bug Flashback, anos 80 Batendo pesado na área, hein? Esse Bloco 2 Terran B, Hip Hop E uns alternativos aí, hein? Falando em sons alternativos Já está aberta a pré-venda Do vinil Jazz Beats Volume 2 O ano passado lançamos Volume 1 Sensacional sucesso de vendas Você encontra umas cópias Ainda pela internet Nas lojas da Rua 24 de Maio Procura aí que tem Que já deu saudade O disco aí no estoque Mas agora estamos com Volume 2 Volume 2 Apesar do trabalho de arte lindo Na mesma sequência do Volume 1 Tem músicas do Dr. Drummer Laune 75 Beats do Master Sun Leonardo Marques DJ KLJ Gus Karan Gambia Beats DJ Luciano Rocha DJ TG Beats É o Red Sui Master Sun E DJ Um Quem vos fala Tem, olha Fizemos um disco da pesada Batidas de Hip Hop E Lo-Fi Pra você viajar E vou abrir esse Bloco 2 Com a música do Red Sui Que é um som muito doido mesmo Aumenta o volume, hein? Faz essa viagem Fizemos um disco Cheguei E aí